Já pensou em receber seu zp na hora? Aqui na multi é simples e rápido, você deposita o valor do zp e já recebe o código do ts na hora E ainda concorre a jogar comigo, vem pra multi! Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje aqui um kit muito foda galera Esse punho aqui são todas as armas da atualização, essa copy que tem 6 balas, que é uma arma muito top, ultimate gold E AK-47, pente duplo, ultimate gold, ô louco meu, parece nome de pobre, é grande pra caralho Eu já peguei o moleque ali já, só na lambida hein moleque, só naquela lambida lá, naquela lambida do bode louco Então bora, 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 vamos tentar marcar, opa só tem um hein, só tem um, vamos pro rush, vamos pro rush Vamos pro rush que vocês sabem que o rush é vida né moleque, o cara tá fundo lá, certeza Já vou até rushar com o punho na mão, claro né, se é um punho é na mão Vamos lá, vamos tentar pegar a costinha aqui Vamos ver onde é que esse moleque pode estar Vamos lá, vamos lá, cadê tu? Cadê tu cabeça de tatu? Cadê, cadê, cadê? Cadê o? Cadê moleque? Ninguém, ninguém? Nossa, que bosta Vamos que vamos, vamos marcar o bomb então, vamos marcar o bomb Cara, essa arma tá muito top, velho, tá muito top mesmo Vai aparecer ali, ó, ou ali, ou ali, olha a costa aqui, peraí O som tá baixíssimo, tá no dois No dois Opa, sobrou nada hein moleque Moleque aqui tá perguntando se o Nunes tá gravando É o Lenor na CC, galera Salve aí pra todo mundo que tá na sala, é nóis E eu já queria agradecer o Nunes aí Por emprestar a conta, velho A conta do Nunes aí Que é aquela conta fodinha lá Que a gente já manja bastante Já gravamos já Um aqui na CC dele E a CC é pica mesmo, por isso que a galera Já se desespera, já se desespera Ah, meu Deus, cara Se não dá, hein, Fion Se não dá, hein, Fion Eita, porra Não, 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 não Peguei Pera, 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 pera Tem um meio Com calma Opa, moleque pegou B Eita, porra Marquei o cara todo na parede Mas ainda consegui matar Isso aí 4 barra 0 Vamos que vamos Vamos ruxar o fundo A aqui agora A gente pegou o respawn aqui do fundo A Tá ligado Aca, tu tem um canal? Sim Aca tem um canal Tá aí na descrição, moleque Passa lá Passa lá que o moleque é brabo Tem um aqui Tem um aqui, ó Ai não Tem três Socorro 98 Jesus Vamos ruxar aqui Esse meio aqui Que eu tomei ali, velho Tomei legal Mas foi? Eita, porra Aí, tá, porra Ia, tá, um mano Ali na bilula Vou meter uma carinha Vem aqui, ó Vê se escaro Mete a cara aqui Cadê? Cadê? Cadê tu? Ai, Jesus Corre, Jesus Doze de HP Puta, que pariu Puta, que pariu Leque Fundo ar, hein Moleque aqui Tá causando aqui Nesse fundo ar Pera aí Eita, eu tomei Nada, mano Esse cara vai dar só um teca aqui Varado Quer ver? Peguei 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 Esse quatro tá aqui, hein Vou tomar essa uma, tô ligado Mas eu Eu sou ousadinho Eu sou ousadinho E alegria Vamos lá Opa, tá ali Opa Opa Isso é isso, Jesus Quem é isso, meu chapa? Vamos aqui Moleque, tá bem aqui, véi Meu sexto sentido Tá dizendo que ele tá aqui, ó Tá aqui Meio 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 O que, porra Tá meio nada Eu vou ebi Eu vou ebi Que eu vou me esconder, véi O cara disse que tá trem Eu matei Eu matei, não, véi Nossa, véi Tá na vida Tá na vida, fiote Vamos plantar aqui a Berto Qual o nome do canal? A Canunes O cara Fodox Tá aqui já Tá aqui já Tá passeando aí Vai, meu filho Pra ser quatro E aí, morreu Pinei pra caralho Mas matei Tá bom Tá bom Sete barra um Ah, não tô com esse Tá de brincadeira Bora entrar essa varanda Vou ensinar vocês Entrar a varanda aqui, ó Ó Se eu não tomar ali na bilola Tomei não, ó Ó, ó, ó Tem um varanda Tem um varanda que eu tô ligado Tem não Opa, pulou um ali Oi Eita O pulo O pulo foi mal sucedido Eita Ai Morre Ah, morreu não Tá de brincadeira Tá de brincadeira Tá de brincadeira Que esse cara não morreu Ah Eu quero esse kill Meu Deus Porra O xauá aqui Vamos Vamos pegar aqui O cara tá de ace Cara Tá de brincadeira No meu vídeo de ace Tá brincando comigo Você só uma bala Só uma bala Vai, vai Deixa a cara Deixa a cara, moleque Só uma bala Vai Tum Ah, foi 50 balas Mas matei, né Tá valendo Tá valendo Do Brasil Aí o cara vai e papa Legal Legal Porra Esse time tá uma porra mesmo Ajuda aqui, Jesus Ajuda aqui, meu Deus Agora é questão de honra Agora eu vou Agora eu vou pular aqui Porra Opa, mataram o cara aqui Mataram o caraquinha Opa, corre não, moleque Olha, 79 daquele cara que tava inativo Que merda Nunes me persegue Claro, filho Claro Isso aqui, né Pensa que isso aqui é o que? Esconde, esconde Aqui é pega, 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 pega Pega, pega, pega Pegou Vai, 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 mulesque Varanda tem Varanda tem Tá, porra Costinha Desgraçado Lixo Filha da cachorra Filha da três peito Isso aí Isso aí Olha, mas ninguém xinga Nessa sala aqui Paia, velho Esses caras são muito paia Tá ligado Muito paia Vou matar de copo Que eu sou chato Porra, não tem ninguém aqui Que droga Vai, 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 vai Corre, 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 corre Consegue pular, garoto Eu sei voar Eita, tomei Varanda dois Olha, velho Vou pegar varadão aqui Varadox Varadão, varadão Se tiver miado Eu vou matar Meu Deus O cara tava defusando O cara do meu time Dentro do bombe O cara Não O cara ainda me xingou Meu Deus Isso faz vídeo Mas sim, cara O cara tava dentro do bombe Como é que eu vou adivinhar Que o cara ia entregar Ah, vou entrar Porra, já mataram da base Isso, volta mesmo Volta pra pegar a bala Agora eu vou pegar esse cara da varanda Agora eu pego Nem que seja na bomba Toma Até que enfim Até que enfim matar alguém com essa copirop Olha o Ace chegando aí, moleque Olha o Ace aí Só falta só pegar alguém com a luva Vamos pegar alguém com a luva GG GG Easy Vamos que vamos Vamos que vamos Moleque Moleque frechou Opa Ninguém Ah Paparo, velho Que merda Paparo de novo Que droga Isso é uma porra mesmo Ninguém aqui Deve tá tudo bem Puxar o A Agora O A O A parece que tem mais gente Puxar o A aqui Eu sempre erro esse smoke aí E eu já tô chegando atrasado Já tem que flechar ali Vai, mete a cara, moleque Mete a cara aqui embaixo Aqui embaixo Ou lá em cima Aqui embaixo Ou lá em cima Eita Cusão Aqui embaixo Tem Certamente Ai Caralho Porra Já pegaram tudo Mas que time Não Dá pra jogar com esse time Não Dá pra jogar com esse time Não Já desisto Logo Olha Olha Sobra nada Eu tô falando Olha O cara Tá lá Fudo Tá lá Opa Porra Porra Não sobra nada Que time bom Que merda Eu vou entrar Varanda agora Vou entrar varanda Tô pegando kill de nada Cara Que droga Eita Eita Joguei a flecha errada Tudo bem Peguei 2k 3k 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 Ai meu deus Peguei Ai Tô Ai Tomei Pôs Tô todo de m14 Que pai Tá sem graça O time de lá Miô Cara Que droga Só tem 4 lá Contra 8 aqui Ai não dá tempo De pegar aqui Que coo Que coo Que coo Eita Moleque Já tomou Na bilola Ai Deu nem tempo Tu viu ai Viu ai A pedrada Esse Marcelinho Tá aqui Ó Morreu Não dá tempo Cara Não dá tempo Encerrar o vídeo Encerrar o vídeo Que é melhor Olha Ah Tomar no Boga Galera Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Não deu pra fazer Muito kill Porque o time Do GR Correu Então É nóis Tamo junto Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Vou tentar matar de cop Vai Ai Tomei É nóis Tamo junto Valeu Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o seu like O link do canal Do Akanunes Vai tá aí na descrição Galera Passa no canal do cara O canal do cara É foda A conta do cara É pica É nóis Tamo junto Obrigadão Akanunes De novo Por ter emprestado a conta Esse kit aí Tá top Valeu Tamo junto Fui Tá pensando em comprar Ou montar um PC Gamer muito foda Blue Sky Primeiro link Na descrição Tchau 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 Tchau